E aí E aí e vamos Noelzinho o que aconteceu em que não só descida sobre a primeira descida eu caí arrastei minha canela numa tela uau e aí galera seguinte hoje eu tô de papai noel aqui nós tá no Saracura agora a pista vai ser bem mais casca dá para ver que tem bem mais só que guarda já fiz um drop já na pista para lembrar um pouco e aí eu já tomei um rolo ali no já tomei um rolo ali no sabonete né mas dá nada aí tem esse final aqui que a parte mais tem sim é mais técnica da pista o resto lá para cima é mais pedal batedeira também mas esse aqui é o trecho mais técnico mesmo que tem bastante rock e garden para acertar faltou ele levantar aqui ó e falar e aí galera o que é isso eu vou gravar eu não sei gravar Se inscreva no canal 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 E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí? Olha a merda agora Para colocar isso Você viu uma para o canal Você vai ver? Ah, não vou botar não Partindo para a descida oficial agora Só que nós está ferrado, né mano A nossa categoria está lotada Tem tipo eu E mais um cara Mas bora aí agora Fazer a descida oficial Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nós vai deixar a ser CG Vamos lá, vamos lá adjacent Hoje nós ricevemos Vamos lá, vamos lá portal Vamos lá. 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 Aplausos